Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Meus amores, antes de continuar o vídeo, queremos indicar um canal aqui pra vocês, mais uma vez, né? Que é o canal de Elisângela Vlogs. Gente, por lá ela posta o que? Vlogs. Ela posta vlog do dia a dia dela. Também tem trolagem, tem receitas. Principalmente receita de bolo, receita de tortas. Tem uma lá que é torta de abacaxi, uma delícia, gente, vocês tem que ir lá ver. Tem também ela mostrando, passeando, vlog do ano novo, do Natal. Tem de tudo, um pouco no canal dela. Então, gente, ela já tem uns mil inscritos. Ela precisa também de inscritos e também principalmente de visualização, gente. Se vocês puderem ir lá, dar aquela força, né? Visualizar. Assiste o vídeo dela, ela tem bastante conteúdo mesmo, gente, tá? É um canal completo, só tá precisando crescer aí no mundo, que é mais difícil, né? O mais difícil é você crescer, mas com ajuda, né? A gente consegue levantar o canal dela e ela ir pra frente. Então, gente, só ir lá. Diz que foi através do canal Andrelinho, né? Que eu vou estar de olho lá, viu? O primeiro link na descrição do vídeo é do canal dela. Dá uma olhadinha lá que eu garanto que vocês vão gostar. Agora vamos lá partir para o vídeo. Amores, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? E hoje... Eu tô preparando aqui. Vamos gravar aqui a nossa manhã, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, vou botar aqui na ativa, né? Pra fazer... Já tô preparando, gente, um... Como é o nome daqui, não? Sarapatel. Um sarapatelzinho pra comer, agora de manhã. Com o velho cuscuz. E é isso. Não sou muito fã do sarapatel, não, tá, gente? Eu amo. É moa, má. E a bagunça tá aqui. Aí a gente vai filmar hoje a nossa manhã, tá bom? Ó, gente, esse aqui é o sarapatel, tá? O moa já botou já tudo, né? Tá tudo ok aqui já. Nem refoguei nem nada, viu, gente? Porque hoje eu tô meio aveixada pra comer. Aí já botou tudo. Eu só ia deixar cozinhar. É o seguinte. A gente quer dar uma dica pra vocês, não sei se vocês sabiam. O moa vai pintar o cabelo, né? Pra ver se fica de saco, né? Aí o que ela vai fazer? Vai, moa. Explica aí. Cortei aqui embaixo. Ó, cortou aqui embaixo. Porque tem a maior dificuldade de tirar esse negócio aí, né? Aí, ó. Ela corta aqui embaixo com a tesoura. Abre. Tem que abrir isso aqui, moa. Abre assim, ó. Bem abertinho. Fura em cima. Fura em cima. Lembrando que a gente vai testar agora, tá? Vai testar agora. Eu vi isso no TikTok. No TikTok. Vai lá. E sopra. Porra! Menino, eu gastando tinta. Eita, porra! Saiu tudinho, ó. Tá aí, gente. Uma dica muito importante pra vocês economizar tinta. E a gente, e a gente perdendo. Espremendo. Espremendo. Olha aí, tá vendo? Fiquei passada agora. Saiu tudinho, ó. Funcionou. Agora a gente vai misturar a tinta pra passar no cabelo dela. Bora lá acompanhar. Gente, ó quem tá aqui. Basinho. Pra quem é novo aqui, esse aqui é o nosso galo, tá? Ele vai vir na rua mesmo, gente. E esse galo, ele vem todo santo dia pra frente da nossa casa. Vocês duviam pra quê? Ele é meu, tá, gente? Ele é meu, mas ele vai lá em seu HB não. Pra quê que ele vem pra casa? Duvinha? Comer ração de cachorro. Comer ração de cachorro, gente. Olha pra isso. Bem mocinho, né? Esse aqui eu tô cuidando. Venha, chega. Vem. Vai comer. Esse aqui é quem? Biti Biti, né? Esse aqui é... Ó. Esqueci o nome agora, tá? É tanto o do cachorro e gato que tem aqui que eu esqueci. Vou tá cuidando desse aqui, ó. Pelado tá... Ele tava bem mal. Não tava nem levantando direito. Agora já tá assim. É a situação do Pelado tá triste. Ó. Tá vendo? Ele vem pra aqui toda santa manhã. De tardezinha. Pra comer ração. Bem mocinho ele é. Já tá com os bairros com o mono, hein? Pelado tá com a bicheira. A bicheira já tá indo simbora, né Pelado? Ó. A bicheirinha já tá cuidando da bicheira. Vou até dar um outro remédio. Daqui a pouco a ele não. A encherida da gente, ó. E ele comer, não? Pode botar um quilo de ração de cachorro que ele come tudinho. E ele tá mancando. Já faz um mês que ele tá mancando. Já dei antibiótico, não é pedido. Que bicheira é isso? Isso é caceta que ele fica brigando direto. Aí. Você já acredita, gente? Um galho que come... Ração. Ração de cachorro. E ele gosta. Vem cá. Chega do cabra safado. Vem cá, Cheiro. Chega, mamãe. Minha mãe nunca mais pegou tudo pra dar um cheirinho. Por causa dos cachorros. Vai pra lá, vai. Vai pra lá. Cheiro. Vem. Ah. Pois fica aí, mim. Bora. Agora vai ser top. Agora eu vou fixar o cabelo dela. Gente, a gente descoloriu o cabelo dela ontem. Né? Não abriu, né? Mas não abriu tanto também. Mô, bota a química aqui só nesse cabelo. Eu gosto de botar. Eu gosto de evoluir. Agora eu vou tá passando no cabelo dela a tinta. Delícia o óleo de coco. E a gente vai rezar. Pra que pegue, né? A tinta pega, mamãe. Tá com a bexiga. Por que não vai pegar a tinta? Sei lá. Por que eu tô dizendo que não vai pegar? Né, tinta? Por que eu botou o pingo com coisa ontem? Aquele negócio. Pega linda, mim. Pô, acha? Ela vai ter que fazer uma cor escura. Não, tá bom. Eu quero clarinha mesmo. Eu acho que ainda que não vai pegar. Se não pegar, eu jogo preto. Ainda amanhã eu pico de preto. Você é doido? Eu digo você, gente. Eu que imposto. Lembra que ela faz tudo em casa, tá? Não é profissional. Não indico, tá? Vai no cabeleireiro. É, vai no cabeleireiro. O que eu faço? Porque eu sou doido. O meu juízo não é muito bom, não. Aí eu vou tá passando assim, gente. No cabeleireiro. Olha a cor que ficou aqui, depois que mexeu. É esse rosa? É. Bora lá. Vai dar aquela música. Vai dar merda, vai. Vai dar merda. Bora ver, né, gente? Vou passar aqui, daqui a pouco eu vou. Tá terminando aqui, já. Olha aí. Quer atacar a boca? O que é que tem? E eu vou fazer uma... O que era no que tava lá na outra. Agora eu tô separando, gente. E pitando meio que com mexinha, com mexinha. Vocês vão ver outra pessoa. Eu vou amar essa coisa. Alguma coisa também diz que eu vou amar. Tomara, né? Tomara não. Eu tô sentindo. Vai pra isso. Vai realçar a minha beleza. Tá bom, acho que ela tá bonita. Fica tão feio. Fica bonito, né? Qualquer cor, menos a que tava, tá bonita. Não importa com isso, não. Eu já vou mudando umas cê e vejo assim, né? O meu cabelo. Cabelo bom, viu, gente? Um canhão. É porque a gente só usa uma marca de descolorante. De um jeito, não. Porque foi o que ela se deu. Queima que só a febre, gente. Eu não aconselho ninguém a botar com descolorante no cabelo. Porque é o bichinho pra queimar, né? Então é que é o cabelo, né? Capaz de endoidar o juízo com aquele descolorante. Se eu colocasse no meu cabelo, já tem que cair tudinho. Eu boto o quê? Duas e três e vêm no meio. Isso aí, gente. Namora alguém, casa com alguém que pinte seu cabelo. É. Não deixa eu pintar o teu, amor. Deus me livre. Não, deixa eu ver se eu pintar mesmo. Não, gente. Não dissesse. E assim vai, gente. Eu tô aqui, ó, separando agora. Vou botar mexendo, mexendo, porque vai apagar mesmo a tinta. Aí depois eu boto a mão e... E massageia. E coiso o produto todo em. Porque é assim, tem que ser assim, né? Tem que regar produto, minha filha. E se comprou, tem que usar tudo. Deixa eu ver se vai acabar. Tá? Pra cá, assim, ó. Pra trás, assim, ó. Vai ficar tudo. E lembrando, gente, que tem um... Do máximo que o arroz não sai, não, viu? Aqui, né? É isso aí, gente. Agora vocês só vão ver quando ela estiver transformada. Enquanto isso, o moço tá aqui. O cabelo dela já tá ficando quase no grau. Estão gostando? Enquanto isso, já tá quase cozinhada aqui, ó. Tá vendo? Tá uma delícia. Não gosto muito, mas eu como, entendeu? Mas vai ficar muito bom. E ela tá aqui pra fazer o que agora, amor? Cuscuz? Cuscuz. Cuscuzinho. O cuscuz. Você não pode botar cuscuz. Pra comer com... Sarapatel. Sarapatel. Aí daqui a pouco, gente, ela tá tirando o cabelo... Não, é... Ele tá tirando o cabelo aqui, ó. A tinta do cabelo. E ela vai secar tudinho, mostraram pra vocês. E se vocês quiserem ver... Fica aqui. Você vai lá no Instagram amanhã. Fica aqui, que vai ser aqui. O povo do Instagram que vem é pra cá, pra arrem, agora. Né? Fica chique, vai ficar linda. E eu vou nascer de novo, hein? Vai ficar linda? Você é linda, meu bem. Aham. Ligando que eu gosto. Me tapei. Ó, agora tá mexendo. Tem que mexer bem mexidinho. Fuba e sal. A gente não usa farinha, tá, gente? Fica enchan. E tem que deixar enchar. Eu deixo o cuscuzinho enchar. Por incrível que pareça, a fuba enchendo. Deixa ela uns 5 minutos só enchendo. Tome água, rapazinha. Só é mexer bem mexidinho. Não tem segredo, não, gente. Fazer um cuscuzinho. Agora, apesar que é muito difícil aceitar o ponto, né? Eu vim aprender depois dos 34 anos. Fazer um cuscuzinho. Ximara, hein? Tô aprendendo ainda, né, não? Meu cuscuzinho é meio complicado. Deixa ele aí agora enchendo. Ó. Aí. Tá correndo? Mas água ele tem. Preparadas pra ver a transformação? Um, dois, três e... Já. E aí? Que tal? O cabelo dela não ficou tão feio, não, gente. Mas talvez não ficou tão bonito, né? Como a gente aprendeu, né? Foi. A gente aprendeu uma coisa e ficou outra. Mas tá de boa. E aqui tá o meu drink. É porque a gente tava gravando um vídeo, gente. Um chat. Vai sair lá no Instagram dela. Então siga lá, tá? Com o cabelo de gato. Linda Siluna. Olha aí. Aí a gente botou de botar uma cereja. A gente botou o quê? Uma cerola. Uma cerola. Riva, bota a cereja. A gente bota a cerola, menina. Tá brincando, né? Olha lá. Essa foto tá lá no Instagram. Não sou demais. Arraseu, não? Agora vem cima e vem embaixo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram de mantelo, como é que é? É assim, é que é a natureza. E continua nessa hora. E a cerola tá aqui. O quê? Ah. Que chique. Tchau, se fiquem dando com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.